Olá meus bonitos e minhas bonitas, fala para vocês Milton Bandovo. Vamos falar novamente da plataforma Cumbu, a plataforma ótima de ganhos na internet em Angola ou internacional. Isso mesmo, essa plataforma é tão boa que eu decidi trazer o terceiro vídeo que vai te ensinar a fazer o depósito e ativar o plano profissional. Lembrando que para trabalhar com a Cumbu, registrar-se é totalmente gratuito, sem custo adicional, mas se você quiser ter mais tarefas, criar anúncios, tem um plano profissional e eu vou te mostrar na prática como ativar. Vamos lá. Para entrar na Cumbu, eu já ensinei Milton Balov. Digite no seu navegador Milton Balov. Está aqui. A primeira opção. Eu já ensinei, tem vídeos aqui anteriores que eu mostrei passo a passo, cria a conta. Eu vou deixar o link aqui abaixo. Ok. Depois de acedermos o site, vamos no menu Cumbu. É isso mesmo, Cumbu. Essa é uma, não é porque eu sou afiliado, mas eu acho que as tarefas da Cumbu são uma das melhores plataformas de trabalhos digitais que eu conheço. E por isso hoje eu decidi fazer um investimento e mostrar para vocês na prática como trabalhar no plano profissional. Passo a passo, como vocês, né? Entrei no site Milton Balov, fui no menu, selecionei Cumbu e aqui no Cumbu vou simplesmente entrar. Se você não tem uma conta, é aqui, começar. Vai criar uma conta, é simples, gratuito, sem custos nenhum para começar a trabalhar. Eu já tenho uma conta, vou entrar. Eu criei uma conta hoje, empolgado, fiz um depósito e eu vou mostrar como fazer isso passo a passo. A minha internet não está das melhores esses dias, então eu vou despedir paciência para poderem aprender, né? Obter mais conhecimento sobre isso. Ok. Nome de usuário. A minha senha. Confirmo que eu não sou um robô. Eu estou a entrar porque eu já tenho uma conta. Tem aqui o link do vídeo que te mostra como criar uma conta totalmente gratuita. Conecte-se. Vamos obter desbloquear os plafons, né? Nós usamos, eu mostrei ao criar conta, usar o plano gratuito, que também já te dá boa coisa. No plano profissional tem recursos extras, mais trabalhos, criação de anúncios. Veja aqui. Note que você já está a ver aqui 14 dólares, isso mesmo, 14 dólares e 10 centavos. Porque eu fiz um depósito, se formos aqui em depósito, histórico de depósito. Olha aqui. Dia 7 de 8 de 2023, eu fiz isso aproximadamente uma hora. Olha. Transferência bancária foi aprovada, 10 dólares, está aqui. Está aqui. E eu vou mostrar a melhor parte. Vamos aqui em transações. Veja aqui. Aqui eu criei a conta. Exatamente hoje. Essa é uma conta que eu vou dar para os meus familiares trabalharem. E eu criei com o intuito de desbloquear o máximo que a plataforma olha. Eu criei essa conta e logo ganhei um bônus. Por me registrar de 10 centavos, a plataforma dá esse bônus para todos os usuários. Assim que você se cadastra, tem logo 10 centavos de bônus. Fiz um depósito hoje. Fiz um depósito hoje, depósito via transferência bancária de 10 dólares. Então passei até, está aqui o depósito, 10 dólares. Passei até 10 dólares e 10 centavos com isso. E note, o melhor de tudo. A plataforma me deu um bônus de 4 dólares. Vem aqui. Bônus. Eu depositei 10 dólares e eles deram um bônus de 4 dólares. É isso mesmo. Na Kumbu é assim. E eu vou mostrar como fazer esse depósito. Mas antes de mostrar isso, eu vou mostrar os planos. Aqui, planos. A diferença dos planos. Por que eu fiz esse depósito? Eu vou mostrar a variação de planos. Para todo mundo trabalhar, lembrando, não precisa fazer depósito para trabalhar. Com a conta gratuita, tu consegues trabalhar. Mas existem limitações, claro, na conta gratuita e na conta premium. A conta profissional tem mais tarefas. Tem tarefas um pouco mais lucrativas. O teu link de referência do level 2 rende mais. Está aqui. No plano grátis, tu não podes criar anúncios. Tens limite diário de 10 tarefas. O teu bônus de referência é do level 1. Está aqui. A validade é de 1 ano. Isso mesmo. No grátis, é isso aqui. No profissional, tu tens criação de 2 anúncios. Tu podes aqui colocar o teu anúncio a rodar teu vídeo, tua imagem, teu site. E rodar em toda a plataforma de anúncio. Limite diário são 20. Vê a diferença. No grátis, são 10. No profissional, é o dobro de tarefas. E a tua referência vale mais porque é do level 2. O preço são 10 dólares mínimos e validade, 10 dias. Com esses 10 dias de validade, podes criar dois anúncios. Podes ter 20 tarefas por dia. E a tua referência vale do level 2. E eu acho que vale a pena fazer o investimento. Por isso é que eu fiz o depósito. Vou voltar para o meu painel. E vou mostrar como é que eu fiz o depósito. Depois de entrar, vi em depósito aqui. Cliquei em depósito. Seleciono o meio de depósito que tu podes fazer por Pix, por Paypal, por transferência bancária. Eu resolvi fazer por transferência bancária. Coloquei a quantia 10. Que é o valor mínimo de depósito. Transferência bancária 10. 10 dólares. Se for Paypal, também 10. 10 dólares. Se for Pix, 10. Mínimo é 10. Transferência bancária 10. Enviar. Vamos passo a passo ver como fazer o seu depósito na Rumbu. Olha, siga as instruções. Ative o plano Cumbu e amplie seus dados. Aqui. Coordenadas bancárias. Está aqui o IBAN na Cumbu. O que é que vais fazer? Transfira. Tira screenshot e envia o comprovativo na Cumbu. Está explícito. Pegas o IBAN. Fazes a transferência. Tira screenshot dessa transferência. E vê o que é que ele pede aqui. Nome completo. Número de telefone. E aqui vais enviar o comprovativo. O teu screenshot da transferência. Escolher. Eu já tenho aqui o comprovativo da Cumbu. Aqui enviei. E pague agora. Isso mesmo. E esse processo vai ficar em avaliação por até 24 horas. Mas olha que eles ativaram em menos de uma hora. Eu já fiz isso. Não vou fazer de novo. Estou só a mostrar. Por isso é que eu tenho aqui no histórico de depósito. Olha. Foi aprovado a 53 minutos. Olha. Eu fiz 10 dólares. Está aqui. E se formos em transações. Lembrando. Desculpa. Eu fiz um depósito de 10 dólares. E ganhei 4 dólares de bônus. Ok. Vamos agora ativar o plano profissional. Vamos ativar. Por quê? Para desbloquear outras tarefas. Planos. Eu vou ativar agora o plano profissional. Vou selecionar a minha carteira. Que tem 14 dólares. E ele vai pedir um investimento de 10. Yes. Olha. Acabei de me inscrever no plano profissional. Vem. Vou voltar lá para o painel. Notou que ele descontou os 10 dólares. Isso mesmo. Veja aqui o meu plano. My plan. Profissional. Ativo. O meu plano agora é profissional. Isso mesmo. Quer dizer que eu tenho mais tarefas nesse momento. Quer dizer que a minha referência vale mais nesse momento. Uma de outra. Da forma de ganho. Está aqui por referência. Olha. Meu link de referência. Se eu convidar todo mundo. E se inscrever por essa referência. Eu ganho do tipo level 2. Que pode valer 4 centavos. Por usuário. Que se inscrever pela minha referência. A quantidade de anúncios aqui. Vai estar a dobrar. Como eu mostrei nos planos. Vai ter variados anúncios. Para mim clicar durante o dia. Olha aqui. Um monte de anúncios. Para mim clicar durante o dia. E também a possibilidade de eu criar anúncio. Vamos lá. Meus anúncios. Vou mostrar na prática como criar um anúncio. Criar anúncio. E só podes criar anúncio no plano profissional. Imagina que estejas a vender um produto. Queres ter mais visualizações no canal do YouTube. Vamos lá ver. Eu vou pegar um vídeo do YouTube. Ok. Vamos lá. Vou pegar esse vídeo. Ok. Peguei esse vídeo. Venho aqui. Qual é o tipo de anúncio? Imagem? Script? YouTube? Link? Para sites? YouTube. Vou pegar aqui. Olha. Ele diz que tem que meter embed. Ok. Então vamos aqui. Incorporar. Pegamos o link do YouTube. Venho para aqui. Meto. Seu link. Duração. 30 segundos. Quantas vezes vai ser mostrado? 100. Olha aqui. 2 dólares. Vai cortar do seu saldo. Por esse anúncio. E eu vou enviar. Prontos. Foi criado. Meus anúncios. Está aqui. Agora vamos esperar a aprovação da plataforma do nosso anúncio. E o nosso vídeo vai rolar. Todos os usuários vão ver esse vídeo. Então tu podes ganhar mais com teu negócio fazendo isso. Então esse é o método de fazer depósito na Cumbu. Eu vou trazer outro vídeo a ensinar como retirar os teus valores na Cumbu. Note que o anúncio que nós criamos descontou 2 dólares. Se criarmos outro anúncio. Por aí vai. Isso é como anúncio no Facebook. Anúncio no YouTube. Ele vai rolar em todas as redes da Cumbu. E todos os usuários vão ver o teu anúncio. Então está aí. Os ganhos. Aumenta os teus ganhos. A criação de anúncio. O teu link de referência ganha mais. É isso que você ganha no plano profissional da Cumbu. Não esqueça de subscrever o canal. Dê um like no vídeo. Comente aqui abaixo. E nos ajude a crescer. Falou para vocês. Milton Balof.